O governo do estado de Mato Grosso do Sul abriu licitação para a pavimentação de 31 quilômetros da MS 320 a rodovia que liga Três Lagoas a Paraíso das Águas. O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. Os envelopes serão abertos no dia 21 de outubro no Parque dos Poderes em Campo Grande. A pavimentação desta rodovia será feita em etapas. O asfalto nesse trecho da rodovia é uma reivindicação antiga de moradores e dos produtores rurais da região que utilizam a via para o escoamento da produção, inclusive para o transporte de eucalipto das indústrias instaladas aqui em Três Lagoas.